Ok, olá pessoal da internet, temos aqui uma questão da Fundação Sous Andrade, prova agente tecnicificações da Prefeitura de Pinheiro, então mais uma questão aí da ETSADU, o objetivo é ajudar os amigos que irão prestar o concurso agora no Instituto Federal do Maranhão para agente administrativo. Questão número 15, numa lachonete estão expostas para venda 5 empadinhas a R$ 1,80 cada, 3 coxinhas a R$ 1,50 e duas tortas a R$ 2,50 cada uma. A pergunta é o preço médio por salgado, quanto custa em média cada salgado? Então, essa questão trata de média aritmética e mais específico média ponderada e a resolução é simples, a média ponderada, vamos chamar de X bar, vai ser a soma de cada termo multiplicado pelo seu valor correspondente. Então, fica assim, você tem 5 empadinhas, cada uma a R$ 1,50, então você tem R$ 1,80, então você tem 5 preços de R$ 1,80, mais 3 preços da coxinha, 3 coxinhas a R$ 1,50, mais 2 tortas, cada uma a R$ 1,50, dividido pelo número de termos, então você tem 5 mais 3 mais 2, então você tem 10 salgados, 5 mais 3 mais 2. essa conta fica assim, 5 vezes 1,80, 5 vezes 0 vai dar 0, 5 vezes 8 vai dar 40, vai 4, 5 vezes 1, 5 e 4, 9, duas casas decimais, duas casas decimais, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4, duas casas decimais, 2 vezes 2,50 dá 5. Dividido por 10, 3 mais 2, mais 5, dá 10, somando tudo isso fica 9, mais 5, 14, 14 mais 4, 50, 18, 50. Dividido por 10, dividido por 10, divisão por 10, simplesmente você desloca a vírgula 1 a casa decimais, 1,85. Isto aqui é o preço médio por salgado, então a resposta correta é a letra A. Beleza, forte abraço!